Eu vou gravar só para dizer que eu gravei, mas não tinha iniciado a gravação ontem. Pronto, mas a gente vai acabar mais cedo hoje, né? Eu vou terminar. Já está quase no final também, independente. Vamos lá, número 10. Fernando pretende construir uma casa e, com o auxílio de um arquiteto, obtém a planta baixa a seguir. Eu tenho a escala de 1 para 12. Responda as perguntas. Letra A. Quais as dimensões do quarto do casal? Então, o comprimento é de 36 lá no quarto do casal. Aí está bem explícito, porque a gente tem que ficar tentando adivinhar também. Por isso, um pouquinho complexo. Mas, eu tenho assim, no quarto do casal, eu tenho 36 centímetros de um lado e do outro, tá ok? Então, eu vou pegar o seguinte. Eu vou calcular o diâmetro, tá? Se a escala é 12, né? Então, é 32 centímetros. Perdão, 36. Então, eu vou pegar 36 vezes o valor da escala, que é 12, que vai dar igual a 432 centímetros, que é a mesma coisa que 4,32 metros. Tá? E, ainda, na largura, vai ser o 32 vezes o 12, que vai ser igual a 3,84 metros. Então, o quarto do casal, como vocês podem ver aí, é esse quarto aí lá embaixo, onde tem 32 por 36, tá? A escala é 12. Significa que cada centímetro, né? Cada centímetro equivale a 12, tá? Centímetros. Ou seja, 36 vezes 12, 432 centímetros, transformando em metros, 4,32 metros. Então, eu fiz tanto pra largura, tanto pro comprimento. Então, o de cima é o comprimento, e esse de baixo é a largura. Bom? E na letra B, eu tenho assim, quais as dimensões da lavanderia? Então, a lavanderia, eu tenho que olhar aí onde tem uma suposta máquina de lavar alguma coisa, e eu acho que é essa da lateral, né? 30 por 10, até porque só falta ela. Então, eu vou fazer o comprimento de novo. 10 vezes 12, que vai ser igual a 120, ou 1,20 metros, né? E a outra medida, que é a largura, né? É 30 vezes 12, que é igual a 3,60 metros. 3,60 metros. Oi? E tudo? Professor? Oi? Tem um negócio, eu tenho que ir mais devagar, desde que vim na memória, que você está falando. Não vai ser mais devagar. Não vai ser mais devagar. Professor, na B é 30,12? 30 vezes 12. 30 vezes 12. Beleza? Então, tá, pessoal. A gente findou até aqui. Amanhã a gente tem mais uma aula ainda, né? É. Então, beleza. Amanhã a gente finda. Lembrando que a prova vai ser até onde a gente ir, concluir. O que não for visto, não vai estar na prova, beleza? E daí as aulas vão ser gravadas, vão ser postadas, tá bom? O que ficar, o que restar, o que falta. Pode ir. Pode ir, beleza? Até amanhã. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã espero vocês. Obrigado, professor. Tchau. Tchau.